Antes de assistir, deixe seu like, inscreva-se no canal e ative o sino para receber os nossos vídeos. Muito obrigado. Obrigado, Jader. O jogo é decisivo depois do empate na primeira rodada contra a Islândia. A Croácia que venceu a Nigéria na primeira rodada. Apita o árbitro, bola em jogo, você se liga no Sport TV. Eu sou o Sport TV na Copa. Vem a alta aberta, a segunda trave, subiu o Perisic, a Jagatira rasga lá do outro lado. Lançamento é bom aqui pelo lado esquerdo, o Perisic chegou, condição legal, foi para cima da marcação, batida, espanha o goleiro! O rebite, bola voltou, enfiada na grande área, Messi tentou, não conseguiu alcançar. Pegou a sobra para o Modric, Raktic tentando a enfiada de bola lá na direita, que bola, olha a chegada, topou. A bola ficou curta, olha o talhafico, vai sobrar para o Modric, defendeu, não, Juiz já estava parando. Olha a Argentina chegando com salve na direita, bateu, cruzado, passou pelo Agüero, a batida explode a bola no zagueiro! Vai fechando na entrada da grande área, Agüero trouxe na ponta esquerda, foi para o linha de fundo, bateu, cruzado! A chegada lá na direita do Acuña, o cruzamento, bola passa. Acuña fez o quarto vir, sale, colheu o Acuña, bola sobrou, batida, para fora! Na frente do Messi, Messi dominou, perninha esquerda, sai o lançamento, a bola passa por todo mundo e fica fácil ali para o sul. Rebite, posição legal, fez o corte, perna direita, batida! Trouxe para o pé esquerdo, sai o cruzamento na área, Mandzukic meteu para fora! Vai atacar e já está atacando para o lado esquerdo da sua televisão. Essa arrancada aqui do Perisic, pelo lado direito, cruzou no meio da grande área, chega salvo ali para rebater. Pensa a cobertura do mercado. Ih, rapaz, olha o cabadeiro, rebite! Gol! Da Croácia! Lá na ponta direita, vem cruzamento do Mesa, rebate o Lobren. Conseguiu travar, protege a bola, foi para a linha de fundo, sai o cruzamento lá no meio, subiu Mandzukic. Mandzukic, a bola inverte, Brissalico, bateu para trás, Mandzukic, acaba errando o Alves. Na entrada da área, tontou, boa bola para o Higuaín, chegou no fundo, bateu para trás, o desvio, defendeu o goleiro! Croácia está inteiro na área. Pavão bateu, primeira trave, rebate a zaga. Chegou de bala, perna esquerda, bateu direto, meteu para fora. Beu, arriscou, não, ameaçou. Agora sim, vai o tiro direto, golaço! Gol! Direita batida, Cabadeiro largou, Kovacic dominou, rolou, virou treino. Gol! Altyazı M.K. Altyazı M.K. Obrigado.